Bom, galera, pra finalizar, a gente tem aí a informação da nova temporada do Fortnite, né? Teve um trailer muito, muito foda da nova temporada. Teve o trailer oficial e mostrou, é claro, aí o que você tá vendo. Attack on Titan, né, irmão? O Attack on Titan está no Fortnite. Excelente. Muito, muito, muito irado. Attack on Titan é um dos maiores animes do mundo. É realmente incrível. E mais uma parceria com animes do Fortnite. Eren Yeager. Tomara que tragam os outros também, mas o Eren está dentro agora do Fortnite também. Muito Tirado.